Nesse vídeo falarei para vocês sobre a inclusão de arquivos como um recurso da sua sala, da sua disciplina. Este recurso muitas vezes é o único recurso utilizado pelo professor do Moodle. Apesar dele ser importantíssimo para o nosso dia a dia em aula, é preciso que a gente tome alguns cuidados para evitar que o aluno fique perdido com essa quantidade de recursos. E também é preciso tomarmos cuidado para não ser o único recurso usado dentro do nosso ambiente. A primeira dica que eu dou é para você evitar colocar acentos nos nomes dos arquivos. Às vezes o Moodle ele converte esses acentos deixando o nome do arquivo ilegível ou até inacessível para o aluno. Bom, mas vamos primeiro aprender sobre como que a gente faz para incluir um arquivo. Depois a gente discute um pouco sobre alguns cuidados e algumas coisas importantes que nós precisamos nos preocupar quando incluirmos inúmeros arquivos dentro do nosso curso. Bom, vamos aqui para o nosso Moodle Teste. Para a gente incluir um recurso do tipo arquivo, a maneira, a primeira coisa que nós temos que fazer é entrarmos no modo edição. A inclusão de um arquivo pode ser feita de uma forma bem simples, tá? Depois de entrarmos no modo edição, podemos então incluir o arquivo abrindo o gerenciador de arquivo, clicando e arrastando para o tópico desejado. Então eu vou abrir aqui o meu gerenciador de arquivos. Aqui eu tenho um conjunto de arquivos que eu posso usar para colocar no meu curso. Então eu vou selecionar aqui um PDF e um DOC. Eu posso clicar sobre eles e arrastar eles para o tópico que eu desejo. Veja, quando eu coloco em cima do tópico, ele muda um pouquinho o formato dele. Então eu vou jogar para cá. Ao clicar, ao fazer isso, jogar para cá, ele vai começar a ser, ele começa a ser enviado para o seu ambiente, para a sua disciplina, para a sua sala no Moodle. E assim que ele termina de enviar, ele aparece então aqui como um arquivo do seu, da sua disciplina. Assim que os arquivos aparecerem, ele aparece inclusive aqui com o ícone da extensão do arquivo. Se por acaso o seu navegador abriu o arquivo ou aconteceu algum erro, é porque você não clicou e arrastou o seu arquivo para o local certo. Então tente clicar e arrastar ele para o lugar certinho que vai dar tudo certo. Ele vai aparecer aqui. Bom, depois de enviado, você vai poder editar um a um dos arquivos que você enviou. Para a gente incluir um arquivo um a um, sem precisar clicar e arrastar, a gente também pode clicar aqui no adicionar uma atividade ou recurso. No final, há a opção do recurso arquivo. Então, se clicar na opção de arquivo, vão aparecer informações outras que a gente não via. Então eu vou incluir um arquivo. Deixa eu ver um arquivo aqui. Um arquivo texto, tá? Um arquivo texto. Uma breve descrição, é importante colocar. Breve descrição do arquivo. Uma breve descrição do arquivo. E vou exibir na página inicial. E aqui tem o conteúdo do arquivo. Tá certo? Eu posso clicar em adicionar um conteúdo. Enviar um arquivo. Que eu tenho. Aqui, que seria esse aqui. Envio esse arquivo. Ele aparece aqui. Assim como eu posso também excluir o arquivo. Clicando com o botão direito sobre ele. Eu vou fazer o download desse arquivo. Então, vou excluir. Para mostrar para vocês que aqui também. Eu posso simplesmente clicar sobre o meu arquivo e arrastar para esse espaço aqui. Certo? Bom, esta outra opção na configuração do arquivo é a forma como esse arquivo vai aparecer para o usuário. O formato exibir automático, ele muitas vezes tenta, ou envia para o seu navegador apresentar esse arquivo. Então, arquivos com o formato txt, doc, odt e pdf, o teu navegador muitas vezes consegue abrir. Então, se você mantiver no automático, ele vai substituir a sua página pelo arquivo, pelo conteúdo do arquivo. Eu costumo ou forçar o download, ou abrir um pop-up. Ele também tenta abrir, mas não sobrescreve a página que a gente está. Certo? Aqui algumas opções. E opções de configuração do módulo, que se ele vai estar visível ou não. Bom, então eu vou salvar e voltar ao curso. Para a gente ver que esse, esse recurso, ele ficou com um nome diferente do arquivo. Por quê? Porque eu fiz essa opção na descrição do arquivo. Bom, eu poderia editar o nome do arquivo, dizendo aqui, ó, memorando, clicando naquele botão desse lápis. Como eu também poderia clicar aqui, ó, em editar configurações. Ao clicar em editar configurações, aquelas opções que eu mostrei anteriormente, de inclusão de um arquivo, aparece para você. Então, aquela opção é importante. Se você enviar vários arquivos, você pode vir um a um e mostrar, por exemplo, para forçar o download do arquivo que você enviou junto com os outros. Bom, agora vamos a algumas dicas que eu acho importantes para a gente, quando a gente envia diversos arquivos na nossa disciplina. Como eu já comentei, normalmente esse é o único recurso utilizado pelo professor. Se esse fosse o caso, procure colocar mais informações sobre o arquivo na própria página principal. Então, colocar uma descrição do arquivo é importante. Colocar aqui um título também é importante. Por quê? Porque quando a gente coloca vários arquivos, o aluno precisa saber do que se trata esse arquivo, né? Antes que ele baixe todos aqueles arquivos. Pode ser que os arquivos todos sejam bibliografias alternativas. Então, seria importante que você escrevesse bibliografia alternativa e o título da bibliografia, por exemplo. Então, procure dar nomes sugestivos para esse teu recurso. Não precisa ser o nome do arquivo, ok? Pode ser apenas o nome do recurso, que é esse nome que aparece aqui na frente para o aluno. Então, dar nomes sugestivos para o arquivo, para o recurso e colocar a descrição rápida do teu recurso. Bom, colocar arquivos no curso também não significa que aquele teu aluno sabe qual é a melhor ordem, né? Para ler ou para acompanhar os recursos, os arquivos do seu curso. Então, procure organizar esse arquivo numa ordem que você acha melhor para o aluno ler, estudar ou baixar o arquivo, tá? E se preciso for, inclua os rótulos dentro do seu tópico. Vamos supor que você tenha ali um espaço de avaliações anteriores. Então, crie aqui no seu espaço o rótulo avaliações anteriores. É rápido, né? De você criar. Ela vai aparecer aqui para você. Você vai colocar, por exemplo, aqui nesse espaço e vai organizar todos os arquivos que estão abaixo dele um pouquinho para a direita. Então, move ele para a direita e move esse para a direita. Já deu uma bela organizada no seu espaço. Claro que aqui você poderia colocar em negrito ou um pouquinho maior. Ok? Bom, é importante lembrar que o formato dos arquivos, eles são essenciais para os alunos poderem abrir esses arquivos, né? Então, procure usar formatos em que a maioria deles possa abrir, certo? E se você tem um conjunto de arquivos, né? De um determinado assunto, no mesmo assunto, ou talvez organizado no seu tópico, talvez não seja o caso de colocar todos esses arquivos no mesmo tópico aparecendo para ele. Não no mesmo tópico, mas no conteúdo principal do tópico. Talvez o que você precise é de uma pasta. Uma pasta, como um diretório que você está acostumado, né? Talvez seja mais legal para o aluno que você use um diretório e coloque todos esses arquivos dentro desse diretório. Seja mais fácil para ele se encontrar. E, por último, né? A última dica é procurar instruir o aluno no tópico principal. Então, aqui no tópico, você edita esse seu tópico e coloca a descrição do tópico, instruindo o aluno qual é a ordem que ele deveria ler, quais arquivos que são mais ou menos importantes, ou quais são os arquivos que vão cair na avaliação. E procure instruir o seu aluno para como ele deveria se organizar para baixar esses arquivos que você informou para ele.